Chora man, é de menina Machista na gang, porque é nada intimida E quem falou que carro baixo e mulher não combina Não entende de carro, não entende de mina Agora chora man, é de menina Machista na gang, porque é nada intimida E quem falou que carro baixo e mulher não combina Não entende de carro, não entende de mina Não tem nada do mundo, então